O G7 Power é uma das novidades da linha G da Motorola em relação ao ano passado. É o segundo aparelho mais barato dessa linha 2019, com câmera e hardware ligeiramente melhores que o G7 Play. Mas o grande atrativo dele está sendo realmente aqui no nome, né? Power, bateria. São 5.000 mAh de bateria que prometem autonomia para mais de um dia. Será que é isso mesmo? Confira aqui na minha análise. Bom pessoal, o visual dele aqui é bastante comum, parecido com os outros aparelhos aí da linha Moto G, né? E como eu já disse em outros vídeos, a Motorola não mudou praticamente nada em relação a modelos anteriores, né? Como o G6 e até mesmo o G5. Então alguns podem dizer que ele já está um pouco defasado. Mas não chega a ser um aparelho feio, ainda mais nessa cor azul aqui, né? Que fica bastante elegante na minha opinião, né? Mas isso é tudo questão de gosto. Mesmo sendo parecido aí visualmente com os outros aparelhos, ele tem uma pegada bastante diferente e muito mais pesada até que outros aparelhos, principalmente da linha G7, né? Ele tem 193 gramas, é 50 a mais que o G7 Play. Parece pouco, mas é bem perceptível no dia a dia, mas se acostuma, né? Ele também é um pouco mais grosso, tem 10 milímetros de espessura, mas também se acostuma, cabe no bolso da calça. Não é um fator que eu acho ruim hoje em dia, né? Não é tão pesado assim, você se acostuma. Ele é diferente em relação ao G7 Plus, que a entrada de fone de ouvido é aqui em cima. Então o fone, ele fica aqui na sua mão e às vezes pode incomodar. Eu preferia que ficasse aqui, né? Eu prefiro que ficasse aqui, porque daí ele já corria pra cá, que é a tendência, né? Enfim, só um detalhe que a entrada P2 fica aqui na parte de cima. Continuando aqui em uma lateral, ele tem uma gaveta tripla pra dois chips e um cartão micro SD, não é híbrido, ou seja, dois chips mais um USB, mas SD, né? Micro SD, e um USB tipo C aqui embaixo junto a um microfone. Ele tem dois microfones, aliás, um fica aqui na parte inferior, outro na parte superior. E o som dele é o único alto-falante aqui nessa parte que é frontal junto com o notch, tá? E o som dele, embora seja só aqui, não tem nada aqui, é até que razoável, não espere muita coisa, até porque é só aqui, então você precisa tampar, mas dificilmente você vai tampar vendo jogo, jogando ou assistindo séries. Então você pode ficar assim, que não vai ter nenhum problema, mas não é estéreo, nem algo do tipo, é só aqui, tá bom? Só pra vocês terem noção, pessoal, ele fica aqui junto ao notch, vamos dizer assim. E falando nisso, ele tem uma tela de 6,2 polegadas com resolução apenas HD. Nada impressionante, né? A experiência de assistir vídeos e séries fica razoável, não tenho nada a acrescentar aqui, né? Se você quer ter uma tela melhor, talvez a opção do G7 Plus seja mais interessante pra você. Mas a gente pode considerar aqui outro fato da tela ter menos qualidade, né? Ele ajuda aí no objetivo principal do aparelho, que é ter uma longa duração de bateria. Eu diria até que absurdo. Tem Snapdragon 632, 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna na versão inicial, né? Podendo ser expandido com o cartão microSD até 512 GB, ou seja, você pode colocar até 0,5 TB aqui. No caso, ele dá algumas engasgadas de vez em quando, mas na maior parte do tempo é um aparelho ok, né? Ele tem dificuldade pra abrir, pra deixar aplicativos abertos em segundo plano, coisa que eu também tô tendo em aparelhos da Xiaomi. Mas assim, é um desempenho ok, não dá pra requisitar muito aí de um aparelho que só tem 3 GB de RAM nos dias atuais, né? Em 2019. O ideal pra ele seria uns 4 GB, na minha opinião. Eu procurei comparar um pouquinho com o G7 Plus, né? Que é o topo de linha, que custa cerca de 500 reais a mais que ele e tem 1 GB de RAM a mais, ou seja, 4 GB. E Snapdragon 636, um processador até mais atualizado e melhor. A diferença nem é tão grande, pra ser sincero. Se você tá preocupado unicamente com desempenho e custo-benefício, com certeza o G7 Power é bem mais interessante pra você. Agora, um quesito que o G7 Power perde e feio pro G7 Plus é na câmera. Essa lente aqui é única e de 12 megapixels, né? Bem básico, na minha opinião. As fotos em alta condição de luz, é claro, ficam legais, mas o modo automático tende a deixar as imagens mais escuras do que eu gostaria. De qualquer forma, o controle de exposição no aplicativo é bem intuitivo. Nessas condições, as fotos ficam com uma quantidade de detalhes até que interessantes e bom nível de cor. Sim, mas a gente tá falando de luz do dia. Durante a noite, ou em ambientes mais escuros, bar, ambientes mais fechados, ele sofre bastante e pode ter certeza que você vai precisar tirar várias fotos até conseguir uma que não esteja tremida ou praticamente sem detalhes. A câmera frontal é de 8 megapixels e também entrega fotos razoáveis. Pra quem não é tão exigente com selfie, pode se virar uma boa, mas não é um celular perfeito pra fotos frontais. O alto-falante dele é bom, mesmo que esteja só aqui na parte de cima novamente, e as músicas ficam bem nítiles com um nível de grave aceitável. Vem também com os mesmos fones do G7 Plus, que são bons fones, possuem uma qualidade bacana pra fones de ouvido que acompanham um celular digital intermediário. Agora vamos falar aqui do grande atrativo que pesa um pouco o aparelho, que é a bateria. São 5.000 mAh, 2.000 a mais do que qualquer aparelho da linha G7, e com ele eu consegui até 2 dias completos de carga, e olha que eu uso bastante meu aparelho. Então, ele passa disso com facilidade, dependendo do seu uso. Dá pra curtir um final de semana inteiro sem nenhum problema. Aqui perto de Curitiba tem a Ilha do Mel, dá pra gente descer sexta-feira, voltar domingo e tá com bateria aí, então. Mas fica a reflexão, né? Você precisa mesmo? Acontece muito de eu chegar em casa e tá com 70, 60% de bateria, então eu só coloco pra carregar, e quando eu acordo já tô com 100% de novo. Então, no meu caso, na minha rotina, eu não preciso de tanta bateria. Hoje em dia você pode encontrar o G7 Power por cerca de R$1.100, dependendo da loja, é claro. Na minha opinião, por esse aparelho, por esse preço, ele se torna bastante interessante, né? Na linha G7, um excelente custo-benefício melhor da linha G7 em relação ao Play, ao normal e ao Plus. Ele tem uma tela bacana, mas não é a melhor do mercado. Se você quer realmente a melhor e tal, vá do G7 Plus. Agora, pra mim, cara, eu confesso, assim, tela HD, tela Full HD, pra mim não tem muita, muita diferença, a não ser que você seja muito daqueles, ah, não preciso ver um vídeo e tal. O notch dele é diferente também, como vocês podem ver aí, da versão Play, do Plus, do Power, não, o Power é esse, né? É um pouquinho maior, não é em gota, mas assim, também não atrapalha em nada o notch ser pequeno, ser maior, pra mim, não faz diferença. E essa foi a minha análise do G7 Power, que é o melhor custo-benefício da Motorola em 2019. E fica a dica pra vocês aí, vou deixar alguns links pra vocês comprarem se você tiver interesse. O leitor de impressão dele digital também funciona bacana, funciona rápido, igual todos os outros modelos. É o mesmo presente aqui na traseira. Eu sou o Matheus Kayser, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, comente logo abaixo, e se inscreva no meu canal pra mais como esse daqui. Até mais!